Olá, o meu nome é Jaquim Pereira, como já sabem, e hoje aproveito para vos fazer este pequeno vídeo, estando aqui neste sítio maravilhoso na Ilha de Malta, para vos dizer o seguinte, a vocês que ainda estão na minha lista de contactos, mas que ainda estão, como dizia, na lista dos não pagos, o que é que acontece? Enquanto vocês estão na lista dos não pagos, estão a perder as oportunidades da vossa vida, estão a perder as oportunidades de cuidar de vocês, de cuidar, enfim, das pessoas que são queridas e poderem ter os ganhos que merecem. Mais uma vez, e já o disse da outra vez, ainda estando em Portugal, agora digo daqui, deste local maravilhoso, que de facto é, concentra-te em ti, concentra-te na tua vida, pensa e, enfim, aceita e acredita na tua intuição e faz aquilo que tens a fazer, compra aquele blog viral com 25 dólares, apenas 25 dólares e enquadra esta equipa maravilhosa que é nós do Empower Network, que nós dos Leis e Milionaires, que é graças aos Leis e Milionaires que eu estou aqui, enfim, nesta ilha dos Cavaleiros da Ordem de Malta, neste local pré-histórico fabuloso, que talvez de outra forma não teria vindo e que era, e sempre foi, de facto, um sonho vir aqui por vários motivos, por vários motivos, por motivos místicos e motivos, enfim, da minha profissão e por motivos também de tentar perceber quem é a humanidade e o que é que nós fazemos aqui. De facto, isto é uma das coisas que eu tenho aprendido a aceitar e que tenho desenvolvido neste grupo de Internet Matters, que me tem ensinado e tem feito aceitar e desenvolver certas qualidades que estavam bem escondidas, mas isto é de facto, aquilo que nós somos, aquela grandiosidade que é cada um de nós, aquela grandiosidade que tu és e que tu podes desenvolver e fazer crescer estando conosco, quer com os teus ganhos que te permitem ir onde, enfim, de outra forma não irias e passavas de vida toda a sonhar, eu quero ir, eu quero ir, mas aqui podes realizar os teus sonhos e, portanto, quer com os ganhos, quer com a tua maneira de estar, com a tua maneira de aceitar as coisas, com a tua maneira de voltar para o interior e, enfim, acreditar em ti, enfim, tudo isto que tens aqui nos Lazy, no Empower, tens líderes que te ajudam a desenvolver a tua própria líder que há em ti, o líder que é do interior. Bem, mas apesar de ter tanta coisa a dizer, não te fazia mais nada porque também eu quero fazer e integrar no grupo, mas não te esqueças que esse tempo que estás na lista dos não pagos, é um tempo perdido, inscreve-te no Empower, definitivamente, enquadra esta equipa, definitivamente, dá a volta à tua vida e até entretanto, está bem? Vá, tchau.